2015, mas está com aspecto de 2016 E está funcionando, olha Olha que maravilha Funciona tudo perfeitamente Olha até a buzina Ela pode não estar bonita, igual a do amigo ali Mas esse daqui de 125 cilindrados Esse daqui é muito bom Você que quer um quadriciclo para andar no sítio Na zona rural, na cidade Fazer aqueles rolezinhos na praia Você vai gostar desse daqui E você que quer uma moto boa Você irá gostar bastante dessa daqui Que custa 14 mil reais É 150 cilindrados Essa é 2022 A de ventre Ela tem 21 mil km rodados Está novinha Essa aqui é uma Yamaha 150, 2016 Placadinha também 71 km rodados Letra zero O que você vende dela hoje é 9 mil 50 Placadinha É de um ponto também de recebido do veículo Essa também está bonita, viu? 2 mil e quanto? Olá meus amigos Olá meus amigos Sou Pedro Vieira Apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca Brasil E hoje eu estou dentro do tradicional feirão de veículo Que esse feirão funciona aqui As margens da rodovia AL110 de Arapiraca sentido Ataquarana Bem pertinho da garagem 88 automóveis Bem pertinho da garagem 88 automóveis Aí hoje irei mostrar os preços de alguns carros E vou mostrar ali os valores Bom dia galera, beleza? Das motos que lá se encontram Vamos mostrar bastante coisa E peço se você está chegando agora Para não for seguidor do canal Põe gentileza Inscreve-se no canal Deixa aquele joinha Deixa aquele comentário Diga-me de qual local maravilhoso Desse mundo de Deus Vocês estão vendo essas imagens Que eu sempre gosto de mostrar Essa cultura aqui do Nordeste Olha que coisa espetacular Você chegando aqui no tradicional feirão das motos Você encontra bastante motos de boa qualidade Aí tem até motos de baixa cilindrada Que é cinquentinha Aqui do grupo RL Motos Tem motos a veloz e tem da Chinaray E tem esse lançamento, esse quadriciclo Vamos dar uma olhada De repente você gosta de um quadriciclo Aí só tem os quadriciclos da concorrência Agora tem esse daqui de 125 cilindrada Esse daqui é muito bom Você que quer um quadriciclo para andar No círculo, na zona rural, na cidade Fazer aqueles rolezinhos na praia Você vai gostar desse daqui Esse é de 125 cilindrada 2024 Já tem para a pronta entrega Até para você trocar de marcha É aqui, olha que bacana Você vai sentadinho aqui E coloca a primeira, segunda, terceira Sucessivamente E a aceleração dele é aqui Igual o da moto Esse aqui é todo estiloso Cabe uma pessoa Mas apertando os lados Uns 4 ou 5 meninos E você vai pagar apenas 13 mil reais Que pode ser vendida à vista No pix No cartão de crédito e no financiamento Aí temos aqui de lado também Essa Avelos Olha, temos a Jete Moto de boa cilindrada Assim, 50 cilindrada Mas você vai se dar sim Em conduzir uma moto dessa aí Pelas ruas de sua cidade Que é baixo consumo Tem a Veloz que custa Tem a Veloz que custa 8 mil e 900 reais Que bacana Tem a Jete Seguidinha que custa também 8 mil e 900 Tem a Phoenix Que é essa daqui do meio Que custa 7 mil e 500 E tem a Jete Que é essa daqui Olha, vamos dar uma olhadinha E esses aqui Parece muito Com a sua concorrente A Honda Bis Olha, tem essa daqui Que é lançamento Da Xineray E você que quer uma moto boa Você irá gostar bastante Dessa daqui Que custa 14 mil reais É 150 cilindrada Agora essa daqui É bonita Em relação a concorrência Você vê que ela é Toda estilosa Bem completa E aí galera Deixa aí abaixo Nos comentários Se você pagaria 14 mil reais Quase 8 mil reais Aí mais barato Do que as motos Da concorrência E bem mais completa Com setas aqui Em LED Farol em LED Beleus todo estiloso Roda de liga leve Essa daqui Tem até Esse sistema aqui USB Pra você recarregar Aqui o seu celular Em viagem Panel totalmente digital Isso aqui é bem estiloso Então você vai se gastar Se bem 14 mil reais Mas Conversando aqui Com o pessoal Ainda tem um baita Tem desconto E essa loja Fica bem aqui Quando você estiver Chegando aqui No tradicional Feirão de motos Vindo de lá pra cá E se quiser saber Maiores informações Vou deixar aqui Agora o WhatsApp E aí você entra em contato E diz Ah, eu vim no canal De coisas de Arapiraca Eu quero comprar Financiado Quero comprar a vista Aí você vai Falar com o 8 vozes 998-38-16-17 Falar com a Andresa E diga que viu aqui No meu canal E lembrando que divide Aqui esses valores Que eu falei Os cartões de crédito Tem até 21 parcelas Então uma dessas motonas Tá dizendo Venha me buscar Me leve pra casa Quero andar com você Seu esposo Sua namorada Seus meninos Seus vizinhos Tudo em uma porta De uma máquina Dessa E agora galera Estou mostrando Essas outras motonas Vamos começar Pela campeã de venda Da categoria Quem vende é ela Aqui ao meu lado Está o meu amigo Almin Fala Almin Tudo bom O homem é bom Ô meu amigo Almin O que fala mais Dessa motona Essa é 2022 A de venda Ela tem 21.000 km rodada Está novinha Está novinha Motona do dono Mano Olha Emplacada Emplacada Pra onde tiver Documentação Tudo em dia Documentação Tudo em dia Olha Então se chegar aqui É só pagar Transferir E transferir Conduzir rumo A felicidade Aí meu amigo Almin Qual é o valor Dessa máquina 28.500 28.500 Se o cara tiver É uma mais antiga Você aceita na trocada Aceito também na trocada De repente o cara Está com as galinhas Bem gordinhas Você aceita na trocada Não tem O homem é bom do negócio O que dá a volta É azar Muito bem Aí o cabo aqui Não está com 28.000 Mas quer uma moto boa Eu tenho uma fãzinha 160.000 2023 Apenas 3.000 Pé de rodado Manual Chavezé Moto 32 Também Essa está nova Essa já tem aquele Sistema de freio Combinado Sim Estou vindo em trem Olha Já está aqui dizendo Especificando 2023 Essa está tão linda Aí Almin Qual é o valor Dela 17.500 17.500 Mais aberta A negociação Né E essa aqui Irmã dela Branca Essa aqui é 2017 Ela está em placadinha Está comprando Sim Ela ainda é placa cinza Letra 1 Vai ter placada Para o ano que vem Já 2025 O princípio E o princípio Ela é 12.500 12.500 Mas se de repente O cara está com uma popzinha Você aceita Aceita A vida da droga E você aceita A carta de crédito De consórcio A gente só não aceita A carta de crédito Por uma de pagamento A gente financia aqui Até 48 vezes Certo Tem o cartão Até 28 vezes A carta de crédito A gente não aceita Porque a moto É o nosso nome Sim Entendi Aí essa outra Vermelhinha Essa vermelhinha É de 2017 É motor Um futuro Anual Atrás Mezema É 52.000 Caminho rodado Ali é placa cinza O portão O princípio dela Hoje é 12.87 Ó amigo Para deixar claro Aqui para a galera Você falou que a moto Não é no seu nome Porque é assim Você compra Aí paga Aí faz um acordo Com o ex-dono Para só transferir Quando vender Para outra pessoa Eu também Entendo um pouquinho Aí essa daí É uma Yamaha É Essa aqui é uma Yamaha 150.2017 Placa Também 71.000 Rodados 71.000 Né? 71.000 Letra zero O que se vender Ela hoje É 9.000 Olha Que é uma moto Mais barata E completinha E lembrando Que toda A mecânica Já são todas Revisada É só chegar aqui Pagar Transferir E conduzir De repente Se ele quiser Com a cidade Mais distante É bom trocar o óleo E essa outra Muito bem Essa também está bonita 2.000 e quanto 2006 Ela já é partida elétrica Olha que legal E também está funcionando Tudo direitinho Tudo funcionando Então quem quer É uma moto É uma moto Para a zona rural Para Aqui em frente É qualquer terreno Excelente Aí qual é o valor dela? 8.000 8.000 8.000 Oxe Mais barato Porque é uma Honda Pop Né? Essa aqui Tem essa aqui Essa foto 2013 Placadinha Também para o ano que vem 125 No RIC Viu se vender ela hoje 7.300 7.300 E se disser que viu No meu canal Coisas de Arapiraca Tem desconto especial Que maravilha E essa outra aqui Essa foto Que é 2023 24 Ela tem Só 59 É quase o caminho zero Só 59 Tá aí no rodado Emplacada Para o ano que vem Essa daqui Eu aceito Carta de crédito Aceita Nessa daí Sim Aí a galera Também pergunta Será se ela aceita Acabar dar uma entrada E ficar pagando O restante da promissória É Promissória também A gente não trabalha não A gente só trabalha Com financiamento Ou cartão Então pega só Votando com entrada Mas não pega também Um chão de casa não Como entrada A gente pega Um chão de casa Pega Um chão terreninho Terreninho Eita O número é bom do negócio E aqui as motos Principalmente para as mulherada Sim Para as mulherada Estão aqui de 2013 Votando pequeno Com a cabinha Voltando para a dona também Tá bonita É recebido Oito e oito cento Oito e oito cento Mas os homens também andam com essas motos É É a praticidade né Sim Muito ótimo E essa outra vermelhinha aqui nela Essa aqui de 2021 A Vicente e dez A Vicente e Manoel Chave reserva Muito dono A Vicente e o carilho rodado Ou O que é Sete e cento A Vicente e a Vicente e a Vicente Essa vieja vem em 2019 сюда de 2019 Manoel Chave e a Vicente É um monte muito bom também Ela tem oito mil carilhos rodados É uma motociclada conservada Muito bom Treze Três oito cento É o preço de linda ela hoje Treze oitocentro Aău O que você que está procurando Uma popzinha 2019 2020 Ela tá toda suspeita aí, manda dar uma zelada, né? O preço vende dela hoje é R$ 8.000. R$ 9.000, mas você vai entregar ela mais zelada, é o que você disse, né? Mais zelada, sim. R$ 9.000. R$ 9.000. E se o camarada tiver uma cinquentinha, você aceita na trocada uma cinquentinha? Eu pego na troca. Eita, minha gente! Então se você tem a sua cinquentinha, um casalzinho de carneiro gordo, traga pra cá que o meu amigo Almi tá aberto a negociação. Essa outra coladinha é... É Leandro, a gente tá aqui. Pode trazer um casal de ganso, um casal de pata... Aí meu amigo Almi, quais são os dias de funcionamento aqui? Dia de feira, como sabido, segunda e quinta-feira. Mas a gente tá aqui de segunda a sábado. Até 7h da noite, mais ou menos, depende. A gente tá aqui, viu? Aí qual é o telefone do sucesso? É 829-984-15987 Põe gentileza, repita. 829-984-15987 Falar com o Almi! Falar com o Almi! Valeu! Dragão também é o Almi! Traço veículo! Meu Deus, irmão! Ó galera! Muito bem! Entra no canal do Pedro Vieta! Sim! Rapaz, é homem de bem! Merece, cara, viu?! Valeu, meu amigão! Obrigado! Ó galera! Vindo de lá... Das margens da pista... De lá pra cá... É uns 300 metros... É a primeira loja que você vinha de lá pra cá à direita, né?! Isso! Vai encontrar aqui! Valeu, meu amigão! Felicidade! Aí minha gente, essa feira funciona aqui todos os dias Sendo que os maiores movimentos é dia de hoje, segunda-feira Onde vem bastante pessoas, bom dia Da zona rural, de outras cidades, vem comprar, vender, vem conhecer Aqui tá aberto para todos os públicos Então se de repente você tem a sua moto E não sabe onde quer o local certo para vender Você traz pra cá E se você quer comprar uma, vem pra cá Porém, o valor eu não sei se tá de agrado Mas dentro das limitações, o que a gente tem é isso aqui Então não tem nada barato hoje em dia Se você quiser um local bom, o local é esse daqui Meus amigos, eu estou aqui no tradicional Feirão de Mota Me deparei com o meu seguidor aqui, qual é o nome do amigo? A Daildo Que mora lá no povoado Pai Gonçalo Pai Gonçalo, um grande abraço para vocês moradores desse bairro É bairro povoado, né? É povoado Aí o amigo está fazendo o que é que vai vender, comprar Eu estou comprando uma tenda O que que está gostando desse preço, está bom? Está bom, está um preço que não está bom, mas está para comprar É, não é o que tem no momento, né? Mas valeu meu amigo, um feliz caro para você e um sucesso Eu já tenho um servidor do canal já muito tempo Muito obrigado, eu fico feliz, viu? A hora Aqui galera, já é onde vende as motos de faixa cilindrada, moto boa E aí galera, beleza? Está vendendo essa máquina? É, patrão Essa daí é boa Que moto nenhuma é essa? 3 mil Ela é 50 cilindrada E a questão de motorização, está funcionando tudo certinho? Tudo certinho, tá bom? Olha galera, com 3 mil reais você não compra nenhuma bicicleta Mas aqui na feira você pode levar para casa essa máquina Que está funcionando tudo perfeitamente, né? É verdade Ela é o que? Partida elétrica Partida elétrica, tudo funciona, viu? Olha, e aí ainda tem rodas de liga leve Está funcionando tudo perfeitamente E ela é bem econômica, né? Com um litro de gasolina, dá para o cara chegar É, quase 50 cilindros Olha, aí você está pedindo 3 mil reais 3 mil reais Aí você troca por outra? Troca Troca até no casalzinho de carneiro gordo Aí se você não vender ela aqui hoje, tem algum telefone? Tem, muito legal 22-08-91 Falar com o? Vanildo Vanildo Aí o Vanildo sempre está por aqui na feira Então galera, se você quiser uma matinha barata, vem para cá, procura o Vanildo Para você? Sim Três garrotes furtados Dois bezerras Guarda da porra Dois bezerros e uma bezerra Bezerro preto, está com uma berrunga aqui na boca Quem achar, tem a recompensa de quinto real No caso foi roubada a sua propriedade, foi? Repita de novo, é três bezerros Dois bezerros É uma nuvia E o bezerro grande está com a berrunga aqui na boca Faz tempo isso? Está com a semana Então galera, se você vê algum animal com essas características Entre em contato com o proprietário Repita o nome, por gentileza Três nove seguidas, meu telefone é 22-08-91 Meu nome é Vanildo Ô Vanildo, é o WhatsApp nesse número, né? Isso Então galera, se você vê algum animal com essas características Lembre-se que não é de quem está com ela É do meu amigo Vanildo Isso Só ligar com esse telefone que eu estou dando Que ganha quinhentos reais de classificação Não parece nem a pessoa dizer quem é É só mostrar mais ou menos no local Se o gato estiver lá As pessoas ganham quinhentos reais O nosso pico é da mesma da hora Então galera, deixa um pai de família feliz Se você vê, dê a notícia O dinheiro é o que menos importa, né Vanildo? Ó, é dois burros em preto Boita com a berrunga ao lado da boca E a bezerra no via laranjada Valeu, meu amigão Sucesso, eu torço pelo seu sucesso Que dê tudo certo, viu? Valeu, felicidade Ó galera, tem essa outra máquina Tem essa aqui que eu estava mostrando aqui Que é 3 mil, não é isso? E tem essa aqui do amigo Que é mais barato Só está precisando só de umas carenagens Mas a motorização está funcionando tudo perfeitamente Ela é que ano? 2015 2015 Mas está com aspecto de 2016 E está funcionando, olha Olha Que maravilha Funciona tudo perfeitamente Olha, até a buzina Ela pode não estar bonita Igual a do amigo ali Mas acelerou Botou gasolina Rapidinho Está na Bahia, né? Sim, claro 470 É isso Mas o motor está inteirinho aqui Aí, amigão Qual é o valor dela? O senhor está pedindo R$ 1.600 R$ 1.600 Não compra nem uma bicicleta Só compra as rodas, né? Aí se o senhor não... Não vai comprar só o motor dela Aí se o senhor não vender ela aqui hoje Qual é o telefone do sucesso? Então tem que vir aqui para a feira mesmo, né? É, tem que vir para a feira mesmo Aí o senhor sempre está por aqui na feira Que o senhor compra e vende, negocia Aí me diga uma coisa Essas motos A questão de documento Como é? Documento original Daqui Mas a nota dela é daqui Então galera Essa feira fica aqui Ao lado da rodovia L110 Sentindo a cidade de Itacoarana Aqui você encontra Motos de todos os modelos Todas as potências Uma dessas motos está dizendo Filho de Deus Filho de Nossa Senhora Vem me buscar Mentira do sol Aí galera Aqui você ainda encontra Essas máquinas Vou mostrar para todos vocês Essa Honda Fan 160 Aqui ao meu lado está o proprietário Tudo bom, amigão? Para aqueles que não lhe conhecem Como é o seu nome? O cara me chama Filho de Ciscavalo Véio Filho de Ciscavalo Véio Os homens é bons Meu amigo Ciscavalo Véio Qual é o... O que fala mais dessa moto? 1023 Olha, 2023 Mas está com carinha De 2024 Quem é bonitona é ela Olha galera Só tem 5 mil km rodada Então quem está novinho está ela Ela já é com aquele sistema De freio combinado, né? Quando apertar no freio Para parar a roda traseira Já para em média 30% o freio da roda dianteira Olha, e a placa já é dessas novas, né? Aí meu amigão Qual é o valor de uma máquina dessa? Olha, 17.500 Agora aqui não tem nada para gastar É só pagar, transferir E conduzi-la rumo à felicidade Aí você troca ela por outra Ainda financeira Ainda financeira O homem é bom Aí meu amigão O cara que quer uma Titan Titan 2022 Com apenas 20 Ou com 2 mil rodados só Hoje está novinha Quem comprou Nem sequer andou, né? É, dourado Só a cor que é dourada Olha, e essa cor é bonita É cor de ouro É linda Eu sempre achei bonita essa cor Ela é uma Titan Mas o motor é igual da outra, galera A diferença é porque As carinagens dela é mais robustas A lateral do motor é preto em relação A fan E está novinha É só você chegar aqui Conduzi-la rumo à felicidade Aí meu amigão Qual é o valor dessa máquina? 2022, irmão Só tem 2 mil rodados Não o valor em dinheiro? 17,3 17,3 Meus amigos Vem buscar essa máquina Está esperando por você Essa daqui é a Titan também Só que essa é vermelha As duas é linda O bom é que o camarada Pudesse comprar logo as três, né? É, é financeiro Você passa cartão 48 reais Aí a quilometragem dessa aqui Está baixinha 33,8 Acho que também está zero Você entrou já Olha Então, minha gente Vocês se querem uma moto boa O amigo tanto vende à vista Financia Vende no cartão de crédito A pessoa passa até um cartãozinho Passa um cartãozinho Passa uma fulmetinha De repente o camarada Está com uns 10 contos, né? Aí o resto na promissória Conversa com você Então, galera Galera, se você quiser alguma dessas motos Entre em contato Aí, meu amigo Qual é o telefone do sucesso aqui? Aí, galera Você digita É o WhatsApp, né? Você vai colocar O DDD82 de Alagoas Aí vai colocar Uma sequência de 3, 9, 86, 67, 45 Ou aquele outro lá 9, 8, 1, 15, 12, 83 Falar com o Filho de um cavalo velho O homem é bom Muito obrigado Ah, valeu Obrigado mesmo Valeu, obrigado Aí, meus amigos Com essas excelentes imagens Vou finalizar por aqui Mas espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Valeu Tchau 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 Tchau